Se uma vez que eu pudiera chegar, a evitar da fria também, a aclarar que a sede é louca, e moriria a ferir das pães. E se uma vez que eu pudiera chegar, e moriria a ferir das pães e moriria a ferir das pães e moriria a ferir das pães. Se me pudiera ser tu Deus, que salva-te mil vezes, vuelves e salva-te amanhã. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL